Se você está jogando Gameblock Brawler da plataforma Mobox e está com dificuldade em avançar nos levels da Dengeon, então fica comigo até o final desse vídeo que eu preparei várias dicas aqui de como ultrapassar os principais líderes dessa batalha. Salve, salve galera! Marcelo aqui do canal AnyHelp, mais uma vez com vocês. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre como tentar ultrapassar os principais líderes da Dengeon do Gameblock Brawler da Mobox. Então já chega tacando o dedo no like. Se não é seguidor aqui do canal, pô, dá uma canja, se inscreva. A gente está liberando vários conteúdos muito legais aqui, em especial na plataforma Mobox. E sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Então eu sei que tem muita gente que tem dificuldades em vencer os líderes ali da Dengeon. Para quem não sabe, a Dungeon é uma das modalidades do game Block Brawler da Mobox, onde você participa de um ranqueamento também, é o segundo ranking principal do game, e ali você também consegue desbloquear uma função, que é você poder minerar com os seus momos dentro do game. Eu não vou entrar nesse assunto, eu tenho vídeos aqui no meu canal falando sobre isso, eu tenho inclusive um aulão falando aqui do Block Brawler, Então para quem está chegando e não conhece o game, acho que vale super a pena assistir. É só acessar lá o nosso card, a nossa playlist de Mobox, que você vai encontrar esse e muitos outros conteúdos. Mas no vídeo de hoje eu vou falar especialmente sobre a questão da Dengeon, então de como ir superando os principais líderes dessas batalhas. Então à medida que você vai jogando a Dengeon, você vai sempre enfrentar adversários de 1 a 45, então tem uma sequência lógica ali, e quando você vence o 45, você vai mudando de level. Então começa no level 1 e vai sucessivamente avançando. À medida que você avança esses levels, você vai melhorando o seu ranqueamento, então no ranking relativo a Dungeon. Então eu participo ali do grupo da Mobox, BR aqui, eu vejo que muita gente às vezes entra lá e pede algum tipo de dica de como vencer esses líderes, de como passar os principais chefes. E eu fui resgatando aqui algumas telas que eu ia printando quando eu comecei a jogar aqui a Mobox, e um certo trabalho, mas eu consegui compilar aqui. Inclusive estou gravando esse vídeo aqui para atender o pedido em especial de um dos nossos seguidores aqui do canal. Acho que fazem algumas semanas, duas no máximo, ele me perguntou como que fazia para passar o adversário lá, o Evil Butcher, se eu não me engano, do nível 7. Então eu fiz um compilado aqui de telas, algumas eu separei uma só, outras eu separei mais de uma compilação de skills, para tentar dar uma força para vocês, dar uma dica aí de como vocês podem superar então esses adversários aí da Dungeon. Então, não está numa ordem, numa sequência lógica aqui, tá? Eu vou pegar meio que aleatório com vocês aqui, eu não lembro de cabeça a sequência, apesar de jogar todas as seasons, não é o tipo de coisa que eu acabo colocando muito a minha memória aí para funcionar, até porque hoje em dia eu já sei mais ou menos de coras, skills, então eu simplesmente coloco o game ali para ir jogando no automático ou no computador, e vou só acompanhando. Mas então vamos lá, eu vou pegar aqui alguns exemplos com vocês, que eu tinha print, e que são exemplos que eu sei que eu venci, porque quando eu vencia lá no início, eu dava print de tela, para eu depois relembrar quais eram as skills que eu tinha utilizado para ultrapassar aquele adversário. Mas é claro que é válido deixar uma situação muito clara aqui para vocês, que pode ser que isso dê certo para mim, com a usuária que eu uso, com a guerreira que eu uso, que é a bruxinha, pode ser que talvez vocês utilizando outros guerreiros, talvez não dê tão certo assim. Mas ainda assim eu achei válido gravar aqui para vocês, eu vou abrir algumas telas e vou mostrar para vocês então as skills, e vou falar um pouquinho sobre elas também, para quem está chegando na plataforma agora, no game em especial, e não domina tão bem a parte das skills. Então pessoal, eu vou começar falando com vocês aqui sobre o guerreiro Ward, aqui que é o guerreiro viking aqui da plataforma, é um dos adversários então da dungeon, vou aumentar um pouquinho a tela para ficar mais fácil vocês visualizarem. Aqui eu estou entregando para vocês basicamente quais são as skills que eu utilizo para enfrentar aqui o Ward Warrior, esse guerreiro aqui, no caso já não está mostrando ele aqui, porque eu já tinha dado o print, ele já tinha sido derrotado, só estava esperando finalizar aqui os demais auxiliares dele aqui, para poder concluir e passar então para o level seguinte. Mas então só para vocês irem entendendo, nesse caso aqui dele, nesse momento eu estava com a bruxinha, e eu estava utilizando essas skills aqui. Então percebam que nessa batalha contra ele, eu não estava usando nenhuma skill de rilar, que é aquelas skills de cura, as mais conhecidas são a verdinha e a amarela, que você pode tanto optar por um guerreiro que te dá esse recurso, ou você pode escolher uma skill direta, em que a própria heroína sua, ou herói, vai invocar então esse poder de cura, de rilar realmente ali os seus heróis, os seus heróis e os auxiliares deles aqui também. Então nesse caso aqui, por exemplo, ele era o Ward Warrior 8271, era o poder dele, vejam que eu estava com 5.095, e com essas skills aqui eu passei por ele. Então percebam que as skills que estavam mais avançadas aqui no momento para mim, eram 1, 2, 3, 4, e eu estava usando duas skills que não estavam muito upadas ainda. Então uma coisa que vale a dica aqui para vocês também, vocês vão perceber que vai ter momento em que eu usei skills, que ela estava no level 1 aqui, eu nem precisei upar ela, e foi o suficiente para derrotar então o líder daquela fase. Então no caso do Ward Warrior, eu utilizei essa sequência aqui de skills, então o crocodilo ali que tem um disparo no adversário de maior poder, e assim sucessivamente. Então tem esse aqui do relâmpago, que ele acaba descarregando uma carga em todos os adversários, e deixa eles meio que tonteados por alguns segundos. Então basicamente, para enfrentar o Ward Warrior, eu utilizo essa sequência. Agora, uma coisa importante, eu não fico com elas o tempo todo, então à medida que vai mudando aqui, vai avançando eles, eu vou testando algumas situações e vou modificando. Então às vezes é muito comum eu tirar, por exemplo, essa skill aqui, e colocar mais uma skill direta, igual essa daqui azul, e eu coloco uma vermelha às vezes. Então tem que ir testando. Mas basicamente com essa sequência aqui, eu consigo às vezes passar várias vezes o Ward Warrior. Um outro ponto importante também, que significa muito na hora de passar aqui os adversários, é o nível que o teu herói está. Mas o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui com esse print, é que ele estava com 3.271 pontos de força maior que o meu, que era só 5.095, e ainda assim eu consegui passar ele com essas skills aqui. Ok? Então agora eu vou pegar mais alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Pela sequência, eu vou pegar aqui a mecha, que é aquele robô verde, que ele fica rilando de vez em quando. Então nesse caso aqui daquele robô, que é a mecha lolly, aqui eu já estava um pouco mais avançado, ela estava com 6.481 de poder, ela estava com 8.049. Com essas skills aqui, eu consegui vencer ela, ela no caso. Então percebam que nessa situação, eu usei aqui uma skill, de healer, né? de cura. E nesse caso aqui, eu não peguei uma que a minha guerreira invocava. Eu peguei um desses rinocerontes aqui, então no caso, esse rinoceronte, ele invoca um poder de cura, dentro de um determinado número de segundos. Então qual que é a dica importante aqui também? No início, quando eu tinha muita dificuldade em passar esses adversários, eu ficava estudando a maneira como eu estava duelando com eles, os encaixes de ataque. Então à medida que eu ia percebendo ali a diferença de um ataque de um guerreiro para o outro, eu ia fazendo mudanças aqui nas skills, tá? Hoje eu já jogo completamente diferente disso aqui. Já mudo bastante esse setup, eu já não uso exatamente ele. Mas eu estou deixando aqui como um norte para vocês, e estou tentando dar algumas dicas. Então percebam que eu mantenho sempre um... uma skill de ataque direto, em que a minha heroína vai atacar diretamente eles. E nesse caso, percebam que eu já estava no level 19. O crocodilo também, eu já estava com ele no level 19. E aí os demais, como eu disse para vocês, essas duas skills aqui estavam no nível 1. Agora, existem momentos que eu passo pela mecha Loli aqui, utilizando as skills padrões minhas, que é aquele... gorila vermelho, e usando também aquele guerreiro que tem o raio azul aqui, que eu mostro inclusive na primeira situação aqui contra o Argy Warrior. Então basicamente, com essas skills, eu consegui passar a mecha aqui com 8 mil pontos, né? de força. Vamos lá, vamos para a próxima. Deixei separado aqui também a Rose, né? Que é a Chance ao Rose. Então aqui no caso dela, percebam que eu já mudo as skills também. Mas vejam que algumas eu deixo padrão, ó. Então, aquela que ataca direto, o crocodilo. Essa daqui, que ele vai... Ele faz o ataque e fica causando dano por alguns segundos nos adversários que ele atinge. Deixei aqui uma de rilar também, de cura. Aqui eu já mantenho quase que o original, a sequência que eu gosto de usar, com exceção dessa primeira. Que aí eu coloquei... Provavelmente eu não estava conseguindo passar com o gorila vermelho aqui, né? Com a skill do gorila vermelho. E eu acabei mudando para essa aqui e passei por ela. Então, vejam que aqui, ó, eu já estava mais upado. Aqui a minha heroína já estava com 7279 poder de força. Agora, outra dica valiosa aqui na Dungeon, nem sempre o poder aqui é tão significativo. Eu já mostrei aqui uma situação em que eu estava com 5 mil e o meu adversário com 8. Mas um ponto que é muito válido também, é que são cálculos matemáticos. Então, quando você joga e ataca esse inimigo, às vezes você pode manter essas skills e você deve ir insistindo. Vai insistindo, porque às vezes você consegue encaixar um dano crítico nela e isso acaba fazendo com que você passe por ela. independente de ter mudado a skill aqui ou não. Então, por isso que eu falei, eu estou mostrando, mas não há garantia nenhuma de que isso que eu estou mostrando para vocês vai funcionar para vocês. Dependendo dos heróis que vocês estão utilizando, talvez não vai funcionar. Então, por isso que eu estou dando essas dicas em paralelo, porque eu acho que elas são muito mais valiosas até do que o setup que eu estou mostrando aqui para vocês. Mas eu estou mostrando para vocês que deu certo, que funcionou para mim e que eu acabei abatendo ela, certo? Então, o da Rose é essa. Aí vamos pegar aqui o Shadow, o ninjinha. Então, Shadow Assassin. Então, no caso do Shadow, eu estava com esse mesmo poder, 7279, ele com 8587. Eu praticamente mantive a mesma sequência. Como eu disse para vocês, eu ficava analisando o combate no início. Hoje eu já não olho mais, já acostumei, já decorei algumas coisas. Mas o que eu às vezes percebia? Às vezes o herói, o Shadow, ele tinha um determinado ataque que derrubava, por exemplo, o meu rinoceronte, se ele estava aqui no meio ou se ele estava aqui em cima. Então, eu mudava ele de posição, eu jogava ele aqui para baixo e jogava um dos outros auxiliares lá para cima. E aí é nítido aqui, que ele está inteiro e o de cima estava bem abatido já. Então, muito provavelmente eu fiz essa troca de posição aqui justamente para poder deixar ele vivo e dar o tempo suficiente para ele poder rilar e dar cura aqui em três personagens. Que no caso desse verdinho aqui, se eu não me engano, são três. E quando eu uso o amarelo, o amarelo ela consegue rilar todos. Só que ela demora mais tempo para ativar então essa função. Mas só fica mais uma dica aqui para vocês. Bom, na sequência agora, eu vou pegar aqui o Skill, que é aquela caveira. Essa caveira é bem chatinha às vezes. Percebam que aqui eu já mudo bastante o setup. Aqui eu já tiro a minha skill de rilar verde, coloco a amarela. No nível 1, já foi o suficiente. O resto, praticamente, eu mantive a mesma coisa. Só mudei alguns de posição. Então, a mesma situação. Talvez eu tenha percebido que essa de rilar estava em uma posição que estava sendo abatida sempre. Eu estava sendo derrotado. e eu mudei ela de lugar para ver se eu conseguia sair fora do vício da máquina ali, do computador. E acabou dando certo. Eu acabei passando também. Percebam que aqui ele já está abatido. Eu só não esperei finalizar. Eu já tinha dado o print, mas eu sei que finalizou. Vamos para o próximo aqui. A Storm. A Storm é bem chatinha também, porque ela tem aquele poder de ficar recuperando. Às vezes ela está quase morta, ela recupera 100% da energia dela. O mesmo acontece com o Templar. Com o Templar Monkey. Então, no caso aqui da Storm, vejam que eu também mantive quase que o mesmo setup. Onde que eu alterei aqui? Eu trouxe de volta o Gorilla. vermelho. Mantive aquele do Relâmpago, que é esse auxiliar aqui. E carreguei o meu ataque direto. Só que o que é interessante? Essa tela aqui, muito provavelmente, eu capturei em uma Season diferente. E aí percebam que, olha só, eu estava com 5.550 de poder de ataque. A Storm estava com 8.562. E ainda assim, eu conseguia bater ela. Então, é... Por isso que eu comento com vocês que é importante ir analisando ali o adversário. O que eu digo para vocês é que hoje, provavelmente, eu já uso esses recursos aqui meio que no automático. Eu já acostumei com eles. Então, quando eu perco, eu vou lá e eu já sei. É instintivo. Eu já sei o que eu tenho que mudar no setup que eu estou usando para passar a determinado adversário. Então, é óbvio que é aquela máxima, né? Quanto mais você pratica, quanto mais você estuda, melhor você fica. Atualmente, eu encerro as Seasons no level 18. 18.40 ou às vezes 18.45. Ou eu esbarro no Templar Monkey ou no Evil, que é o açougueiro lá, né? Mas eu já chego... Normalmente, todas as Seasons, eu estou chegando no level 18 ali. É bastante coisa. Então, normalmente eu consigo pegar umas 7 moedas de M-Box e mais umas 100 mechs só de Dungeon, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Eu vou falar sobre mais algumas dicas ainda, mas eu só estou passando tela por tela primeiro para no final fazer algumas considerações aqui com vocês, tá? Então, vamos finalizar aqui a dela também. Vamos falar agora, então, do Templar e do Evil. Eu deixei duas de cada no caso deles, tá? Porque eu entendo que eles são os que mais dão trabalho normalmente para as pessoas quando elas perguntam lá no grupo da M-Box. Então, eu achei melhor... Eu resgatei duas telas aqui para realmente poder elucidar melhor com vocês e dar exemplos um pouco mais amplos. Então, deixa eu até... Vou começar com essa aqui, ó. Do Templar. Então, percebam que nessa situação aqui do Templar eu estava com 5.095, ele 7.877. Então, ele estava muito mais poderoso do que eu. Mas com essas Skills aqui, eu consegui derrubar ele. E percebam que nesse caso aqui, ó, eu praticamente reformulei todo o meu quadro de Skills. Eu posso assegurar a vocês que eu não utilizo esse setup de Skills como meu setup padrão. Ficou mais ou menos claro para vocês alguns dos que eu uso, mas eu sempre dou uma mudada de Season para Season, porque com o tempo vocês vão conhecendo alguns dos adversários. Então, tem adversários que eu enfrento, que eu já lembro um pouquinho o setup deles, o perfil deles. Às vezes eles utilizam essa ratinha vermelha ou utilizam ela na versão rosa. Enfim, aí a gente vai se adaptando. Mas nesse caso, percebam que eu puxei esse setup aqui muito provavelmente porque eu descobri que ele era infalível contra o Templar Monkey no level com o poder de 7.877, tá? Então, percebam que, ó, nível 2, nível 1, 1, 2, 3 e 3. Nessa fase aqui, eu já estou muito mais avançado com as minhas Skills principais. Então, ó, dica de ouro, hein? Muito provavelmente se vocês tentarem, se vocês tiverem a bruxinha aqui, a chance de passar provavelmente vai ser muito grande nesse nível de poder. Eu não estou falando o level específico aqui, porque quando dá o print de tela, não vem o level, vem só o poder dele aqui, né? Então, não consigo, é o que eu falei, não consigo lembrar de memória aqui qual o level, ele está com 7.877, mas fica aí como uma referência para vocês, tá? Vou pegar uma segunda situação do Templar. Se eu deixei duas telas aqui, é porque provavelmente oscilaram, ó. É o mesmo Templar, 7.877. Aqui eu já estava bem mais forte. 7.174. Estava quase do mesmo nível que ele, mas ainda abaixo. E aí percebam que aqui eu estava usando um setup mais ajustado com o que eu estava acostumado. Então, eu já estava com o meu Crocodilo 19. Aqui eu estou usando os dois ataques direto dela, que atinge diretamente aqui o líder, na maioria das vezes, tá? Só muda o tempo de cada um deles ser disparado, né? Cada gatilho ser disparado. E eu tinha trocado, então, o primeiro aqui, ó. Então, percebam que eu estava só com esse Gorila no front, usando dois ataques direto e três na retaguarda, sendo que um deles estava rilando. Então, estou dizendo para vocês, às vezes alternando também dá certo. No caso aqui, o que eu acho que deve ter acontecido, eu devia estar no automático. E com esse poder forte como eu estava, eu não precisei nem mudar as skills do jeito que estava, já atropelou aqui o Templar, certo? Então, fica aí duas situações específicas para vocês analisarem aí de como vencer o Templar Monk. E agora, vamos, então, para o famigerado aqui, o Evil, né? Vou abrir aqui o Evil Butcher. O Evil, eu vou arriscar dizer para vocês que esse setup aqui, ele funciona quase que a grande maioria do tempo. Tá? Mas se eu deixei duas telas também, muito provavelmente eu usei já skills, setups distintos. Mas a dica que eu já vou deixar para vocês, essa skill aqui, ó, que corta poder de healing e essa daqui que tonteia o adversário contra o Evil Butcher, ela funciona muitíssimo bem independente de qual a força que ele está no momento. Então, percebam que eu estava com 5.450 de poder, ele com 7.583 e eu venci ele com essas skills. E percebam que, ó, se eu pegar o primeiro bloco aqui, ó, as três, elas estão todas level 1. Eu não tinha upado nenhuma delas, porque elas não fazem parte do meu setup principal. Tá? Uma coisa importante também, que tem que ser analisado nesse game, as skills que você monta para fazer o player versus player, que é humano contra humano, é uma coisa. E as skills que você utiliza para fazer a dungeon é outra. Então, tem que estar muito ligado nisso também. Tá? É meio chato e meio trabalhoso isso, mas isso acontece, isso existe. Você tentar montar um setup de skill que dá conta dos dois casos, não dá. É muito difícil. A não ser que você tenha muito poder aqui. Que você invista muito dinheiro no game e seja muito poderoso aqui. Porque quando você é muito poderoso aqui, vou arriscar dizer para vocês que não importa muito a sequência. Então, eu estou dando uma... Essas minhas dicas servem, na verdade, para quem tem uma capacidade limite de investimento, que é o meu caso, e que aí a gente acaba espremendo. E o interessante é que, assim, ó, antes eu fechava a dungeon, sei lá, no level 14. Já era o máximo que eu alcançava. E depois que eu comecei a estudar mais as skills, eu consegui avançar para 18. É muita coisa. Eu consegui avançar mais 4 níveis de level. Ou seja, de 1 a 45, 4 vezes. Então, sem pôr mais dinheiro. Utilizando o mesmo recurso que eu já utilizava. Então, por isso que eu consigo otimizar muito os meus ganhos aqui no Block Brawler. Eu posso assegurar a vocês que todas as seasons eu fecho bem e ganho dinheiro. Eu faço lucro. Faço um lucro bom nesse game. Eu lamento que ele acaba... As seasons acabam sendo duas por mês. Eu queria que ele fosse 4, igual é o Token Master, que eu ia ser muito mais feliz porque eu consigo ganhar muito mais nele do que no TM. Mas, enfim. Então, essa é uma primeira versão aqui para vocês copiarem, se vocês quiserem, para testar, né? Essas skills. E vou mostrar aqui a segunda tela que eu separei. Vamos ver o que eu deixei de diferente aqui. Olha só. Nesse caso aqui, vamos só resgatar a primeira. Interessante. Nessa primeira, eu não estava usando nenhuma skill de Rila, de cura. E já nessa segunda, óbvio que aquilo era muito mais poderoso. Isso prova o que eu estou falando para vocês. Aqui ele já estava 10.053 o poder dele e eu estava no 5.621 ainda. E eu consegui bater ele com essas skills. Nesse caso aqui, percebam que eu mudo um pouco aqui a parte inicial. Eu deixo, então, a que corta o healing e deixo a que tonteia. E eu insiro aqui a do relâmpago, porque a do relâmpago também deixa eles tontos. E no caso aqui das outras três, eu jogo, então, a minha de ataque direto para cá. Deixo aqui o crocodilo e eu coloco um dos rinocerontes que Rila. Só que nesse caso especificamente, eu deixo o rinoceronte amarelo. Esse amarelo, ele demora mais tempo para fazer o poder de cura. Porém, ele consegue rilar todos, todos os seus players aqui. Tanto a sua heroína, quanto os auxiliares. Já o rinoceronte que Rila verde, ele acaba sendo executado, acho que 5 segundos antes do que esse amarelo, só que ele só recupera 3 players. Ele não recupera todos. E também não é que ele recupera tudo, pessoal. Esses rinocerontes, eles recuperam à medida que você é atacado. Ou seja, eles lançam um poder de cura que se os seus personagens recebem algum tipo de ataque, aquele ataque é revertido em poder de cura. Aquele dano é revertido em poder de cura. Ok? Então aqui, para fechar, com chave de ouro o Evil, nesse caso, eu já estava utilizando aqui, então, uma skill de Rila. E eu costumo usar também, às vezes, a verde. Então, acho que varia aí de situação para situação, de quanto eu tenho de poder aqui, etc. Mas então, fica a dica, aí para vocês, de como vencer, então, esse adversário, utilizando essas skills. Então, só reforçando, o Evil Butcher, essas duas skills, eu sempre acabo utilizando elas. A não ser no início, que aí eu estou muito mais forte que eles, eu não preciso nem mexer no setup, eu deixo no automático, e vai atropelando todo mundo. Até que chega uma hora, que já não passa, aí você precisa começar a manipular as skills, a fazer, dar upgrade nelas, e assim por diante. Então, para fechar aqui, esse vídeo, para trazer algumas informações finais aqui com vocês, além da manipulação das skills, eu recomendo fortemente vocês assistirem o meu aulão, aqui de Block Brawler, porque lá eu dou outras dicas para vocês. Eu dou dicas sobre a armadura, e eu dou dicas sobre os talents ali, são recursos que fazem muita diferença também, para você ir subindo aqui os levels da dungeon, tanto também, quando você faz os combates de player versus player. Então, acaba ajudando muito, eu não vou entrar nesse mérito, porque o foco desse vídeo aqui, era trazer essas dicas para vocês, tentar dar algumas skills aqui, para vocês testarem, e tentarem avançar, contra os principais líderes aqui da dungeon. Se de repente passou alguma coisa batido, se vocês tiverem alguma outra dúvida, me perguntem, eu estou sempre à disposição de vocês aqui, estou sempre respondendo as perguntas de vocês, à medida do possível, eu sei que eu estou em dívida com alguns de vocês, em alguns tipos de vídeos, que eu havia prometido, não esqueci deles, eles estão numa lista, um exemplo que eu vou pegar aqui com vocês, é a parte de liquidez da plataforma, que eu ainda não falei sobre isso, por quê? Porque eu já tenho muito capital investido nesse game, em vários modais dentro dele, perdão, dentro da plataforma, como um todo, então agora, eu estou numa fase, em que eu estou recuperando, parte do meu investimento, e estou reinvestindo, na questão dos hashes, base dos momos, então, isso está me segurando um pouco, em fazer os testes, porque a hora que eu for fazer, eu quero fazer efetivo, eu quero fazer inclusive, porque eu tenho interesse em fazer, isso vale tanto na liquidez, ali de Mac, versus Mbox, quanto outras situações, que tem aqui, então pessoal, as dicas são essa, fiquem atentos também, em evoluir as armaduras, fiquem atentos, em investir nos talentos, porque isso também, é muito significativo, na hora de jogar aqui, ok, isso ajuda bastante também, a ir passando esses líderes, então, eu recomendo fortemente, que vocês, aprendam sobre isso, então, não deixem passar, assistam lá o meu, o meu aulão, que tem algumas dicas, ali nas entrelinhas, para vocês, é, agradeço demais, a audiência de vocês, já deixa aquele like, para fortalecer aqui o canal, para ajudar com que esse vídeo, chegue a mais pessoas, se você não é inscrito, aqui no canal, se inscreva, tem sempre conteúdo novo aqui, aos poucos, eu estou recuperando o meu ritmo, eu dei uma estacionada, um tempo, mas eu estou, trazendo novamente, conteúdos para vocês, então, é muito importante, vocês se inscreverem, e acima de tudo, eu estou pedindo muito, para que vocês se inscrevam, porque, eu estou, rumo aos mil seguidores, aqui, apesar do pouco tempo, em que eu tenho o canal, isso é muito gratificante, para mim, mas eu quero muito alcançar, os mil, porque, eu quero fazer live, com vocês, eu quero poder, ativar, o recurso de live, aqui, e poder fazer bate-papo, com vocês, em alguns momentos, eu abri lives, específicas, mas também, abri lives, em que eu consiga fazer, uma troca de experiência, mais ampla, com vocês, e não tão engessada, por tema, como acontece, aqui nos vídeos, então, é isso pessoal, se vocês realmente, gostaram aqui, comentem, se tem dúvida, comente também, se tem dúvida, de outras coisas, comentem, eu estou tentando, responder todos vocês, eu acho que, se vocês olharem, nos meus vídeos, é quase que zero, o índice de perguntas, não respondidas, ou de interação, não respondida, eu realmente, tenho um carinho enorme, por vocês, e quero muito, contribuir com vocês, dentro da plataforma, como um todo, agradeço, então, de coração, a audiência de vocês, e espero vocês, num próximo vídeo, fui! Tchau! Tchau!